Essa nova falha pode destruir o Roblox? Oh my God! Fim de parceria do Roblox pra itens grátis? E Roblox não liga mais pros itens falsos? Entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! O Roblox antigamente não deixava que os criadores do GC criassem itens falsos. Itens que copiassem principalmente itens clássicos do Roblox. Como fedoras ou dominos. Mas parece que o Roblox não tem ligado mais tanto pra isso. Tanto que se vocês forem lembrar, no começo do ano passado foi lançado um dominos falsos de ano novo. Era um dominos que imitava uma cabeça de coelho. Porque aquele era o ano novo do coelho, segundo o calendário chinês. Sabia não? Esse item ele não chegou a ficar nem 10 horas no ar. Alguns dos administradores do Roblox viu esse item e simplesmente deletou. Mas aparentemente esse ano o Roblox já não tem ligado mais tanto pra isso. Tanto que aconteceu a mesma coisa e o dominos tá lá até hoje. Assim como foi feito no ano passado, um criador do GC simplesmente colocou um dominos falso à venda no catálogo. Por 150 Robux. Para comemorar o ano novo. Sim, o dominos dessa vez é um dominos de cabeça de dragão. Porque esse é o ano do dragão segundo o calendário chinês. E até agora, passados 5 dias que esse dominos falso foi lançado. Até agora o Roblox não deletou. O criador do dominos ele tirou ele de venda, mas até hoje ele tá disponível no catálogo. Realmente nos últimos tempos parece que o Roblox não tem ligado tanto pra essa questão de itens falsos. O dominos mesmo que era um item que o Roblox não deixava copiar. Atualmente se você for no catálogo do Roblox, você acha milhares e milhares de dominos falsos. E antigamente ainda o pessoal colocava algum nome pra tentar disfarçar. E hoje em dia não. Os caras colocam até dominos como nome do item. E se você for pensar que a partir do dia 15 desse mês o Roblox ele deve abrir o UGC público, com certeza isso deve piorar. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. E falando em itens, com certeza todo mundo que tá assistindo esse vídeo gosta de itens grátis. É claro. E uma boa parceria pra quem tem assinatura da Prime, era poder pegar os itens exclusivos da Prime Game. O Roblox ele tinha uma parceria com a Amazon Prime, ao qual os assinantes poderiam resgatar todo mês um item exclusivo grátis. E geralmente eram sempre itens muito bonitos. Mas infelizmente para todos os assinantes da Prime, temos más notícias. Aparentemente o Roblox não renovou essa parceria. Parece que o Roblox Prime Game terminou, mas espero que em breve reinicie um novo ciclo. Sim, agora no início de janeiro era pra ter sido liberado o código pro novo item da Prime, e não foi. O que significa que eles não renovaram a parceria. Mas calma, não precisa entrar em pânico. Isso já aconteceu outras vezes. Deles encerrarem a parceria, ficarem alguns meses sem lançar itens novos do Roblox, e depois retomarem a parceria de novo. Então torçamos pra que isso aconteça muito em breve. Pois assim espero. E você conhece a Copa Roblox? Não tô lembrado não. Se você é novo aqui, talvez você não conheça a Copa Roblox. Mas a Copa Roblox é um campeonato de futebol que acontece dentro do Roblox. Ele tem se tornado muito popular, principalmente aqui na América Latina. Tão popular que acabou chamando a atenção até do próprio criador do Roblox, o David Bazook. Mas não só do David Bazook chamou a atenção, e tá chamando a atenção de outras pessoas. Inclusive isso tem rendido frutos. Receba! Final do ano passado mesmo, a própria Copa Roblox fechou uma parceria com o canal Desimpedidos, que é o maior canal de futebol do Brasil, e lançaram a Super Copa Roblox Desimpedidos, que também foi um enorme sucesso. E isso também chamou a atenção de outras pessoas, e rendeu fruto inclusive pro próprio narrador da Copa Roblox. Porque simplesmente o Heitor, o narrador da Copa Roblox, acabou virando narrador na Kazé TV. Sim, agora ele é um dos narradores oficiais do canal do Casimiro. Que não tem como se negar que hoje o Casimiro é o maior streamer do Brasil, com um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E um cara que simplesmente começou narrando a Copa Roblox, agora tá narrando futebol na vida real no canal do Casimiro. Realmente algo muito incrível, e inclusive o Casimiro fez vários elogios pro Heitor. Heitor frutuoso, o narrador que narra gostoso. Beleza? Simplesmente o narrador da Copa Roblox, da Copa Roblox pro mundo, né? Mas mano, ele é bom, eu gosto dele, né? Pô, e tomara que dê certo. Narrador de Roblox. Pô, ele tem a cara da Kazé TV, irmão. Realmente muito legal, e a gente deseja muito sucesso pro Heitor e todo mundo da Copa Roblox. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Sim, não parece que faz tanto tempo, mas em fevereiro desse ano, já vai fazer 3 anos, que foi anunciado que o Roblox lançaria um servidor no Brasil. E depois de tanto tempo, até hoje a gente não viu a cara desse servidor. E inclusive, o pessoal do RTC em português fez um levantamento atualizado de todos os servidores do Roblox que existem pelo mundo. E analisando eles, vemos algumas coisas muito interessantes. Como vocês podem ver aqui, a maior concentração de servidores é nos Estados Unidos e nessa parte da Europa. O restante dos servidores é meio que distribuído pela parte da Ásia, do Oriente e pela Austrália. Já na América do Sul e na África não temos nada. E é muito estranho você pensar, porque em 2021, já existiam 4 servidores na região da Europa. E agora em 2024, existem 5 servidores. Os caras abriram um servidor a mais na Europa, que já era tudo bem pertinho, em vez de abrir um servidor num lugar que não existia. Como o próprio Brasil, África ou até na Rússia. Então assim, não faz muito sentido. Porque esses servidores que atendem a França, Reino Unido, Alemanha, Polônia e Países Baixos, um servidor já daria conta de toda essa região. Mas em vez de abrir mais servidores afastados pelo mundo, eles preferem lançar mais um servidor no mesmo local. E aí Roblox, tá de bronca com a gente? Que tristeza. E uma falha muito grande está acontecendo e inclusive pode destruir o Roblox em 2024. Tudo começou com um tweet de um jogador ao qual ele marcava várias pessoas conhecidas na comunidade Roblox. Como o próprio Azima ou BadCC, criadores do Jailbreak e alguns youtubers famosos. Há um novo hacker acontecendo no Jailbreak. Talvez em toda a plataforma. Onde as pessoas apenas estão colocando scripts na caixa de bate-papo do Roblox no jogo. E isso quica todos no servidor. Mesmo se você possuir um servidor privado. Basicamente o que o cara tá alegando é que existe um novo script ou alguma outra coisa ao qual o pessoal tá usando dentro do chat de texto do Roblox em jogo. E isso faz com que todas as pessoas do servidor sejam quicados. Mesmo servidores privados. Quando eu vi isso, eu achei que o cara tava viajando. Falei, não, não deve. É impossível isso acontecer. Foi quando o próprio Azimo, criador do Jailbreak, respondeu ele. Não podemos fazer muito sobre isso. Avise o Roblox. Gostaria que o sistema de bate-papo fosse mais bloqueado. E com controle mais rígido. Sim, por esse tweet vimos que o próprio Azimo, criador do Jailbreak, confirmou que isso realmente tá acontecendo. Inclusive alguns hackers estão usando isso pra poder atrapalhar transmissões ao vivo de streamers de Roblox. Como vocês vão ver na live desse pequeno streamer aqui, toda vez que ele tava entrando no Jailbreak, o cara ele usava esse sistema pra simplesmente derrubar ele do servidor. Não importava quantas vezes ele entrava, toda vez ele era derrubado. Ele fez esse stream por quase duas horas, e durante a stream toda o cara ficava derrubando ele, mandando essa mensagem através do chat. Não tem graça, cara. Até então a gente só tem relatos de que isso tem acontecido no Jailbreak, mas é bem possível que isso também aconteça em outros jogos. Se o Roblox não resolver isso logo, isso pode atrapalhar muito. Até porque o ano passado a gente teve a criação de um sistema anti-cheat do Roblox, o Hyperion. E mesmo com toda essa segurança e proteção que o Hyperion trouxe, coisas como essa continuam acontecendo. Então esperamos que o Roblox possa resolver isso logo, porque senão ele pode arruinar o Roblox em 2024. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Quer ficar informado de tudo que vai acontecer no mundo do Roblox em 2024? Então se inscreve aí, porque você não vai perder nada. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.